Bom dia galera, tudo bom? Tô aqui com o Fusquinha num lugar legal tá? Do meu amigo Paulo Fonseca, certo? Tem uma Brasília daqui a pouco a gente vai mostrar a Brasília dele também tá? Ele cedeu esse lugar hoje aqui pra gente fazer uma manutençãozinha no Fusca vou trocar os dois conduzinhos de freio traseiro tá? Que tá o tabulinho de sessão, eles estão ressecados tem um lugarzinho que tá partindo, tá rachado e vou colocar também o pedal roller vou pegar aqui, cadê? aqui aqui, pera aí um pouquinho aqui vou botar também o pedal roller no lugar tá? e é dar uma lubrificada no varão do câmbio vou ver como é que tá o ajuste dele lubrificar a conexão com a com a bochinha dele tá? e o que mais der pra gente fazer tá? vou verificar o ponto né? ver como é que tá os freios dá uma geral aí depois que se fala valeu aí galera o pedal roller a pedaleira tá? vou instalar agora colocar no lugar pra depois fazer um teste beleza? e aí galera aqui é o Fusquinha já sangramos a roda traseira esse é o Paulo e aí galera beleza? Paulo do carburador do mandou lá pro Silvio o Silvio depois vai postar um videozinho dele me meteu a faca não sou parado de cacau não aí Silvio assim pra você ir eu tava meteu a faca em Paulo o Paulo quase chega e espirneou tô quebrado agora pois é trocamos aqui o o fluido de freio da parte traseira tá? agora vamos pra parte da frente pra sair um bem preto bem escuro tá? eu acho que já tem um tempo que não troca tava bem contaminado mas vai ficar novinho com o freio inteirão e já coloquei também o pedal roller tá ali ó já instalado no lugar ficou bem levinho o acelerador bem bem diferente mesmo tem que reaprender a dirigir de novo e acelerar pra ficar pra não passar sufoco tá aí vamos trabalhar agora na frente do carro tá? e depois vamos fazer um filmezinho também lá do da Brasília Madame Nora do do Paulo também soltar no YouTube aí que vocês conhecerem também a peça Madame Nora é a capa famosa valeu até mais aí galera ó já sangramos o freio dianteiro também tá? saiu uma laminha preta considerável deixa eu pegar aqui o potinho aqui ó vou tirar aqui a mangueira pra não fazer sujeira aí aí ó vou botar aqui na luz ó como tá pretinho tá vendo? saiu bem escuro depois saiu o fluido novo azulzinho né fluidozinho novo boche não é não Paulo? ficou agora ó beleza ó e Paulo tá aqui ó recuperando as as o elemento do filtro de ar né do a carcaça do filtro de ar pra poder botar no carburador que o Silvio tá mandando tá passando aqui um fosfatizante pra segurar a ferrugem mais uma pitazinha preta pra ficar novinho pra botar ali ó olha ali a Madame Nora onde ele tá ali ó escondida ali ó bora chegar perto dela aqui desconhecer aí a Madame Nora pra ela ficar famosa no Youtube aí Silvio os carburador vem aqui pra essa Brasília laranja aqui ó aí ó qualquer dia a gente vai fazer um comboio aí pra São José do Rio Preto na viagemzinha boa precisa dar guarida pra gente aí é aí ó tá aí a Brasíliazinha de Paulo ajeitando aí aos ajeitando aí aos poucos todo fim de semana mexendo dois na cabeça mas é não pensa é distração dá uma esparecida na cabeça da da extensão da semana ali ó terminar ali de organizar a bagunça agora que ficou e cuidar da vida testar o pedal é testar o pedal e agora vou dar uma conferida no ponto dele ver como é que tá ver se tá tudo beleza valeu e aí galera ó o siquinha ficou massa com o pedal rola viu a demo estamos dando a voltinha aqui pra testar o freio vamos ver se o freio segura aí viu ó é aí ó freio rasta tá segurando freando ficou mais mais macio o pedal de freio o acelerador eu tô até estranhando porque tá tão macio que nem parece desacelerando o carro e o roquinho aí olha o asfalto tá ligando na esticada agora pra lá ver o barulho ver o som como é que tá antes o outro cano jogava pra pro lado agora não pra trás é aquele outro que eu coloquei o zoom tube ele jogava pro lado tá só pra ver que valeu tá colando no banco uma vez o freio tá balançando tá bom tá até cantando pirando o asfalto tem que sair na frente só porque é fusca aí vem é fusca mete a cara na frente eu tenho essa mesma sensação com a Brasília rapaz se tem um carro pra entrar não entra tem espaço pra entrar não entra quando chega na frente da Brasília o cara mete a cara fila da puta é direto com fusca é direto tem que meter a cara na frente já volto na praça aí pro outro vai meter a cara também porque é fusca é e até não tá ligado já volto aqui de novo dá pra embreagem com essa regulagem que eu tenho agora ficou beleza barulha e tantou é a cestinha mas dá pra ver dá pra ver acelerando o preço ficou bom também tá ficando bonita quando botar o cabrador tudo cima vai ficar uma bala será que se contenta se arranhar será será a embreagem tá mais baixa mas o senhor tá chegando arranhava às vezes arranhava às vezes arranhava um pouquinho mas que é porque boa regulagem da embreagem boa posição da mas é o que foi tá afogado o trambulador dentro de trás essa emenda do varão com o câmbio pra aquele acompanhamento tava afogado então com certeza não tava jogando a marcha no lugar certo aí tava entrando forçando querendo entrar reto aí a reta tava reando um pouco a Brasília eu dei sorte que desde que eu botei não tive problema com isso a segunda entra o câmbio da emp e aí fica show hoje eu fui lá na autopeça o coro tava comprando a alavanca aí eu falei vamos ali no carro que eu vou te mostrar um negócio um burgel um bug vai ficar massa no bug ah rapaz quando eu mostrei eu falei pra ele que era 240 eu falei rapaz eu tenho uma alavanca boa 240 reais sem o frete é o caralho caro você é doido comprar uma alavanquinha de 30 conto 20 conto aí você é doido aí eu falei vai lá no carro que eu tava comprando as peças eu falei vai lá no carro ele foi no carro voltou sim qual é o site mesmo qual é o site mesmo eu vou mandar meu filho olhar que eu não sei olhar esse negócio não sacaninha viu aí aí ficou show de bola ela heró ficou legal ficou com a bala tudo pra chegar logo com a brada do silva pra colocar e ver realmente ele subir parede valeu abração pra todos aí até a próxima ontem quando o ademão o